Bem-vindo ao canal Leiros, e hoje eu vou falar sobre as minhas opiniões impopulares a respeito do gênero terror. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu vi alguns vídeos em inglês que as pessoas falavam sobre as opiniões delas impopulares sobre filmes de terror. Aí eu pensei, bom, eu posso fazer sobre filmes de terror ou sobre o gênero de terror. E eu falei, eu achei que seria melhor eu fazer o gênero de terror porque tem algumas opiniões que não são especificamente sobre filmes, mas sobre outras coisas que englobam o gênero de terror. Então, para começar, eu quero dizer a minha primeira opinião que é, livros de terror não dão medo. Alguma coisa acontece que faz com que os livros de terror não sejam assustadores, pelo menos para mim. Eu sei que para algumas pessoas funciona, algumas pessoas falam que, ah, eu li esse livro e ele realmente me assustou muito. Então, eu acho que é uma questão muito subjetiva, né? Para você, de repente, pode funcionar, mas para mim não funciona. Isso é, parece que o terror é alguma coisa muito mais visual do que... É claro, existe muito uma questão de imaginação, mas quando você está lendo mesmo, parece que não funciona tão bem, né? As palavras, elas não conseguem transmitir tanto aquela coisa quanto, de repente, pode ser feito no filme, em uma determinada cena, onde você sugestiona que há alguma coisa na escuridão. Então, você vai aproximando a câmera de uma forma que faz com que o telespectador fique ansioso e você coloca uma trilha sonora. Tudo isso parece que funciona muito melhor do que simplesmente as palavras descrevendo alguma coisa. Até porque a palavra, ela carrega um tom, ela carrega aquela descrição que, querendo ou não, te dá muito mais uma ideia do que você está enfrentando. Então, para mim, o medo funciona muito mais como uma sugestão, sem você necessariamente saber o que está na escuridão. A gente tem muito mais medo do desconhecido do que o que a gente vê, tá? É o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, mesmo num filme, se você coloca o monstro na frente da pessoa, o cara vai tomar um susto inicial, mas depois ele vai ficar... Tá, ok, é só o monstro de novo. Mas se você coloca uma coisa que não dá para ver, você nunca sabe quando essa coisa vai chegar, isso parece ser muito mais funcional. A segunda coisa que eu quero falar é sobre o filme O Halloween, o início, do Rob Zombie, que eu queria falar sobre esse filme porque eu vejo que muitas pessoas... Eu não sei o quanto as pessoas gostam ou não, mas parece que muitas pessoas veem esse filme de uma maneira controversa. Porque eles acham que o Rob Zombie colocou muito uma característica pessoal dele no próprio Michael Myers. É quase como... Isso não é o Michael Myers, é o Rob Zombie que está saindo pelos lugares, matando as pessoas. Mas eu particularmente gosto muito desse filme, tá? Eu acho que aquele garotinho que faz o Michael quando criança, ele tem um olhar muito psicopata, bem assustador. E a forma como o filme desenrola do início até o fim, eu acho excelente. Então, essa é a minha segunda opinião. Ah, sem falar que o filme tem uma sequência. A sequência eu não gostei tanto, tá? Realmente, é... Rob Zombie, você se loir, não dá pra se defender nesse estágio que você chegou. E também teve o novo filme do Halloween, eu gostei até, tá? Eu achei interessantinho, apesar de ter lá os seus probleminhas. Minha terceira opinião não é bem uma opinião, mas sim um fato. Que é, eu nunca assisti Psicose e nem outros clássicos como Alien, O Oitavo Passageiro, O Iluminado. Nem toda aquela filmografia do Jason e Fred Greger, tá? Por que eu nunca assisti esses filmes? Principalmente porque a maioria deles eu sei o que acontece. Então, o fator surpresa, ele não vai funcionar pra mim. Eu sei exatamente o roteiro de Alien, O Oitavo Passageiro, O Iluminado. O Iluminado, se não me engano, cara, eu assisti alguns trechos deles e é possível até que eu tenha assistido inteiro, mas eu não me lembro de fato. Mas eu acho que esse é o principal problema, de que eu já sei bem sobre o que esses filmes são e eu sei o que eu devo esperar deles. Além do que, eles estão ultrapassados em termos técnicos. Então, muitas coisas que funcionaram pra uma galera tempos atrás não vão funcionar pra mim, porque eu já peguei tudo que os caras que assistiram esses filmes fizeram de uma forma melhor, fizeram de uma forma com novas tecnologias e tal. Então, não vai ser surpreendente pra mim como foi pra galera que foi no cinema nos anos 80 e viu tudo aquilo. Justamente, esse assunto, ele meio que vai pra minha próxima opinião, que muitos clássicos do terror, se você for ver hoje em dia, você não vai gostar. E eu tenho um vídeo só sobre isso, que é, você é obrigado a gostar dos clássicos do terror? Provavelmente vai sair no card e no final do vídeo, tá? Que eu falo justamente o seguinte, em muitos canais que fazem reviews de terror, de filmes de terror e tal, os caras falam assim, ah, esse filme aqui, sei lá, é uma adaptação de um filme antigo e tal, e esse filme antigo vale muito a pena porque ele é um clássico do terror, você tem que assistir e tal. E cara, se você ver muito desses filmes, você não vai gostar. E tudo bem, porque você é uma pessoa de uma outra época com outra referência, entende? Não vai funcionar pra gente. É claro, existe todo um peso histórico, né? Uma importância, digamos assim, do que aqueles filmes fizeram, porque eles foram os filmes que possibilitaram que grandes diretores viessem depois e fizessem aquilo de uma maneira melhor e tal, e tivessem aquelas referências nos seus trabalhos e tal. Então, há sim uma importância cinematográfica, mas você não pode falar ou esperar que eu goste tanto de, sei lá, Hellraiser, quanto um cara que assistiu esse filme no cinema quando lançou, sabe? Eu assisti o Hellraiser e eu falei, eu achei interessante toda a questão dos cenobitas, a premissa eu achei muito boa, mas o filme ele é executado de uma maneira muito ruim, tá? As atuações eu não gostei tanto, algumas pessoas gostaram de certas coisas e tal, mas eu não gostei. Eu acho que tem umas cenas bem idiotas lá e não é só uma questão de um filme ser antigo, então por isso ele é necessariamente ruim, porque tem alguns filmes antigos que eles são de fato bons, tá? Por exemplo, O Bebê de Rosemary, aquele filme, eu não lembro que ano que é, eu vou colocar aí na tela, eu chutaria que é dos anos 60 e tal, Mas ele é um filme que envelheceu muito bem, você pode assistir ele de fato e você vai achar um filme bom, porque ele se concentra mais no suspense, ele não mostra as coisas, entende? Ele te sugestiona as coisas, inclusive no final quando fala lá, mostra o bebê, não exatamente mostra, né? Mas a Rosemary vai ver o bebê e ela olha pra ele e ela fica espantada assim. E o diretor, ele poderia tipo, vou mostrar o que é essa criatura, sabe? O que é essa criança. Mas o diretor escolheu não, e isso planta semente no nosso cérebro, isso nos deixa encasquetados, tipo, caraca, mano, o que é aquilo? Então, O Bebê de Rosemary, ele é um filme que funciona muito bem, mesmo atualmente, entende? Agora, isso não vai servir pra todos os filmes. Se você for assistir os filmes do Jason, mano, não tem como tu gostar, eu já tentei ver alguns dos filmes antigos dele, é muito ruim. As mortes são claramente falsas, você consegue ver quais os truques que os caras usaram ali, você fica tipo, mano, sabe? Não dá. É muito falso pra mim, eu penso, tipo, as pessoas, como é que elas viam isso, né? É meio que o contraste que você tem quando você reassiste um desenho que você gostava muito na infância. Você fala, cara, esse desenho era maravilhoso, e você assiste e fala, que bosta, como é que eu via isso? É a mesma coisa com os filmes de terror, né, e tal. Então, o Fred Krueger mesmo, tá? Você tem alguns filmes legais. Eu assisti um ou dois, tal, dessas franquias, mas elas não são do meu tempo, então não tem como eu ter assistido toda a filmografia do Jason e do Fred. E eu não tenho interesse, porque eu sei que eu não vou gostar, e se eu for assistir esses filmes, é mais por uma questão de status, de tipo, eu sou tão fã do gênero de terror que eu assisti todos esses filmes, uau! É mais esperar a aprovação das pessoas do que realmente ter um prazer próprio, né? Que é justamente o busco quando eu vou assistir alguns filmes de terror, tal. Eu quero me assustar, eu quero me surpreender, eu quero ver coisas diferentes. Nós somos de uma geração diferente, então a gente vai ter os nossos próprios clássicos daqui. Por exemplo, o Hereditário e tal. Então, nós temos direito a ter os nossos próprios clássicos, e a gente não precisa ficar sempre voltando para aqueles antigos, tá? Até porque os nossos clássicos, eles já pegaram aquelas referências e tornaram elas, de certa forma, próprias justamente para nós. Mas é claro que existem alguns filmes clássicos que ainda valem a pena ver, tipo O Bebê de Rosemary mesmo, ou O Exorcista de 73, tá? É um filme muito bom que funciona até hoje. Dentro do gênero de terror, a gente tem certos subgêneros, tá? A gente tem aquele subgênero que é o Torture Report, que é basicamente filmes que eles se preocupam mais em ter como essência do filme uma violência gráfica, um terror gráfico, acima daquela questão de, tipo, ah, vou sugestionar alguma coisa, o que tem atrás da porta. O cara não quer mostrar o que tem, o cara não quer, tipo, te deixar pensando o que tem atrás da porta. Ele quer te mostrar as vísceras mesmo, né? O meu problema com esses filmes, que eu não gosto tanto, eu até assisto, tá? Não vou dizer que eu tenho uma algerícia completa para esses filmes, não é o que ocorre. O que eu estou argumentando é o seguinte, após algum tempo que você vê o cara sendo massacrado e tal, e todo esse tipo de coisa, você fica anestesiado, sabe? É tipo, ah, eu vi 30 minutos o cara sendo totalmente dilacerado, e depois você fica, ok, só mais um cara sendo dilacerado. Você para de se surpreender. Então esse é um grande problema contra esses filmes. Para usar um outro exemplo, é a mesma coisa que eu senti assistindo um filme de um gênero diferente, que é um filme de ação, que é o Operação Invasão. É um filme que tem excelentes coreografias em questões de luta, mas ele falha na questão que, após algum tempo, você já está de saco cheio. De só ver os caras se batendo, você fica... Porque parece que todas as cenas de luta são uma repetição das mesmas. Ele não progride, entende? Em algum momento você viu o máximo daquele filme e você só continua vendo. Se você tem um filme grotesco, que julga o gore, e ele vai escalando até o final e acabou, talvez possa ser mais funcional. Mas se você chega com um negócio horripilante, e de repente não escala mais, ele fica entediante. Então esse é o meu problema com o Torture Porn, tá? E eu estou vendo que as minhas opiniões aqui estão meio que ligadas, porque outro gênero que eu não gosto, que talvez seja uma opinião impopular, que é os filmes escatológicos, né? Que eles se concentram e trazem um terror que mostra coisas nojentas, tá? Eu acho que um expoente desse gênero seria o Centopéia Humana, que eu nunca assisti. Eu nunca tive interesse em assistir Centopéia Humana, porque eu sei o que é, e eu sei que é só uma coisa nojenta, e não me interessa ver. Eu estava pensando em alguma forma de escrever isso de uma forma elegante, sabe? Para não ir totalmente contra o padrão do YouTube, family friendly, mas a verdade é que não tem como. Então eu vou ter que falar aqui em alto e bom som, que é o seguinte, cara. O Centopéia Humana, o cara liga vários seres humanos, tipo, esse daqui está na frente, o outro vai ser ligado no rabo do outro, e o primeiro vai comer e o último vai cagar. É isso, tá? É um experimento científico de um lunático lá. Eu nunca assisti esse filme, mas eu sei sobre o que ele é, e eu não me interesso em ver. Um filme que também tem essa questão de escatologia, que eu assisti recentemente, inclusive tem review aqui no canal, é o filme Bebês Adultos. Ele é mais do que isso, tá? Ele tem ali uma coisa meio peculiar, um tanto estranha, algumas discussões, ele parece querer fazer algum tipo de discussões ali, enfim, você pode ver a review, você vai saber do que eu estou falando. Mas a questão da escatologia é tão nojento, é que me irrita, porque em algum momento eu já fico de saco cheio, tá? Você está mostrando um cara gordo, em fraldas, e isso enche o saco. Então eu não gosto desse tipo de gênero. No mais, eu acho que essas foram as minhas opiniões impopulares de terror, tá? Se você tem alguma opinião impopular também, deixe aí no comentário, vamos discutir um pouco sobre isso. E se você discorda de alguma opinião também, deixe seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, eu deveria ter pedido o like no início do vídeo, para ver se as pessoas dão mais like, mas eu sempre esqueço. Mas enfim, você pode deixar o seu like aí agora mesmo, tá? Também se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E é isso, tá? Até o próximo vídeo e falou-se!